E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Pio, trazendo aí a nova série do canal que é o Punk Cup. E aí pessoal, nesse episódio número 2 da série, eu queria falar que eu fiquei muito contente pelo carinho que vocês me deram aí com o primeiro episódio. Que eu perguntei se vocês queriam uma série e tal. Todo mundo, traz Pio, traz Pio. Poxa, me elogiaram tanto lá que eu fiquei muito grato a vocês. Então, vamos juntos nessa jornada e eu vou falar algumas coisas que eu deixei de falar no primeiro episódio. Que neste mod, ele pode trazer também 4 tipos de Pokébola, né? Que é a Pokébola normal, a mesma forma de fazer aquela do mod anterior, a Ultra Ball, Great Ball. Se eu não me engano, também a Master Ball. E também temos Stone, Thunder Stone, essas coisinhas aí que tinham no Pokémon normal aí que vocês já jogaram. Estou aqui com o meu mano Bubassauro. Fala aí, Bubassauro. Que boa na lagoa? Dá um oi pra galera aí que tá te vendo. Estou aqui com a enfermeira e a enfermeira tranquilo no mamilo. Nossa, essa enfermeira é muito gente boa. Me ajuda muito aí a curar meus Pokémons. Ah, lembrando também que várias pessoas aí no canal escreveram que se deixar no Pacífico, os mods não te atacam e eles ficam bem mais fracos. Então, eu joguei no Pacífico, mas é muito chato, assim, eu não gostei muito porque fica muito fácil. E os Pokémons é level 3, 4, 5. É muito fraco e o meu Bubassauro já está matando geral aí. Meu Magnemite está no level 12, se eu não me engano. Um objetivo aí que eu acrescentei ao mod vai ser pegar Obsidian pra fazer Nether. Portal do Nether. Porque falaram que tem Pokémon no Nether, cara. Meu Deus. Não sei qual que é. Tem um Pokémon ali. Vamos lá, então, já capturar mais Pokémons. Um dos objetivos também é pegar mais Pokémons. E correção, são 45 Pokémons, galera. Vale a pena. O jogo está sensacional. Então, aqui, o Ratatara é o 7, um macho. Opa, fêmea, vamos no 7 aqui. Bubassauro, eu escolho você. Não mata ele, hein. Nossa, o Ratatara vai matar. Poxa vida, hein. Bubassauro, está ficando cada dia mais fraco. Pega, pega. Yeah, pegamos o Ratatara. Mas por que não apareceu lá em cima que eu peguei, hein? Olha o Spearow aqui dando bobeira. E aí, Spearow? Firmeza na represa? Level 10, hein. Magnemite. É a sua chance de mostrar o que você é capaz. Vai, Magnemite. Poxa, não foge não, senão eu não consegui acertar você. Aí, Magnemite. Só não mata, só não mata. Aí, Magnemite. Coisa linda. Vamos lá. Spearow, vem pra mim, vem, vem. Poxa. Spearow. Yeah, mais um Pokémon. Galera, já estamos com quantos Pokémons? Deixa eu curar aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro Pokémons em menos de um minuto, é isso mesmo? Caracas. Peguei essa picareta aí só pra agilizar o processo. Pra não ficar quebrando e tal. Galera, eu não gosto muito de noite. Mas o Two Many Items é só pra tirar. Eu só deixei ele pra tirar. Porque eu não gosto mesmo. E também não tem diferença, pelo que eu sei. Mas tem um Ratatá muito chato me atacando aqui. Ah, é? Ah, é? Magnemite, mostra pra ele. Vamos evoluir também, né? Não é só capturar, não. Vamos tentar evoluir nossos Pokémons aí. Magnemite, você é o cara. Até agora o Magnemite é o mais forte dos meus Pokémons. É um Pidgey isso aqui? Yeah, é o Pidgey. Poxa, Pidgey. Calma. Eu só tava falando de você no meu vídeo. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ele vai vir atrás de nós, sai de perto. Cadê ele, cadê? Eita. Cadê ele? Nossa, aqui. Foi abduzido. Vamos ver aqui se eu perdi algum Pokémon. Ué? Eu perdi um Pokémon? Olha, eu tinha o Magnemite, o Spear. Nossa, que estranho. Será que eu fiquei muito longe? Eu não tinha capturado dois. Ah, deixa quieto. A gente pega esse aqui. Olha o Abassauro. Não mata ele, por favor. Vamos lá. Uou, mais um Pidgey. Pidgey, Pidgey. Hum, ó. É o Pidgey. Spear, Magnemite e Bubassauro. Falta o Ratatá. Vamos ver aqui. Não, tá muito fraco. Eles vão perder. Melhor eu curar aqueles de novo. Beleza. A chance agora é do... Vai ser do... Deixa eu comer uma carninha aqui. Oxe. Come, come, come. Vamos ver aqui se o Abassauro vai dar conta. Olha lá, Abassauro. É o Ratatá, hein? Onde é o Ratatá? Aqui. Olha lá, Abassauro. Mata ele não. Mata ele não. Mata ele não. Mata ele não. Ah! Abassauro. Vai ter que ser o Magnemite, então. Putz, level 14. Ai, cara. Level 14. Volta, volta. Ai. Não. Ele fica pulando. Que raiva, hein, Magnemite? Caramba. Ah. Deixa o Ratatá pra lá. Depois a gente pega. Ratatá é fácil. Poenitas. No último vídeo eu não capturei Poenitas, galera. Teve grila. Putz, putz, putz. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Pula na água, pula na água. Lembra da última dica, gente? Pula na água. Ufa. Dá um tapinha nele. Aproveite. Já pega o Spear. E depois a gente pega a Pokébola e captura um Poenita. Yeeey. Caraca, gente. Estamos com vários Pokémons aqui capturados. Uou. Nossa, no primeiro... No segundo episódio a gente estamos com... Sete Pokémons? Seis, né? Deixa eu curar aqui que tem um Ratatá aqui. Falei pra vocês que Ratatá é fácil. Ah, estamos com seis Pokémons. Sai de perto. Sai de perto. Oh. Tá tirando o PJ. Ah, é só eu falar. Acho que ele... Ele vê eu falando e enche o meu saco. Vai lá, Magnemite. Pega um level aí pra nós. Boa, Magnemite. Level 13. Boa. Magnemite é o meu Pokémon mais forte aí. Tem que elogiar ele bastante. Vou pegar o Ratatá que eu prometi. Chegar um pouquinho longe. Que level que é você? Ah, level 8 de boa. Vai lá, Poenita. Só não mata, hein? Só não mata. Nossa, Poenita é muito forte. Caracas, Poenita é forte demais. Mas tem mais um aqui. Bassauro tá meio fraquinho, mas espera ele evoluir. Eita, o Bassauro não tirou nem vida, credo. Vai, vai, vai. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Yeeey. Mais um Pokémon aí. Caramba, estamos com vários Pokémons... Capturados. Lembrando que tem Pokémon na água também, hein? Vou deixar no nível fácil aí, que eu tô sofrendo um pouquinho no fácil. Depois a gente passa pro normal. E tenta achar o Pikachu. Eu tô muito doido pra achar esse tal desse Pikachu, viu? Eu achei ele. É bem da hora. Vamos ver aqui. Ah, na neve tem Slowpoke, não é mesmo? Vamos lá depois. Vamos conferir aqui. Hum, galera, me confirma uma coisa. Agora que eu lembrei, eu olhei pra pedra ali. É verdade que se você ir na caverna, começar a minerar, você pode achar o Geodude. É isso mesmo? Minerando, você acha Pokémon? Hum, interessante. Poxa, cadê os Pokémons? Sai de perto, Pidgey, sai de perto. Nossa, só tempo. Nossa, é só eu falar, é impressionante. Mas calma, toma aí pra você um Spearum. Ah, Spearum morre não, por favor. Spearum, caramba, eu vou morrer. Morri. Morri, 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 morri. Morri? Não, não morri. Uh, cagado, hein? Nossa, pensou se eu morro no segundo episódio? Seria um fail total aqui. Ah, ele matou. Yeah. É isso aí, pessoal. O primeiro episódio já foi muito além aí do que eu esperava. Caracas, estamos com sete Pokémons já. Só tínhamos o Bulbasauri e o Magremite? Meu Deus. Sai de perto. Ah, droga de Pokémon. Nossa, veio a bancada inteira aqui. Veio tudo. Deixa eu liberar todos aqui meus Pokémon. Nossa, veio a galera inteira. Juntou meio mundo aqui. Deixa eu pegar eles de volta. Era basicamente isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês no segundo episódio de PuckCub. Meu Deus. Sensacional. É isso aí, pessoal. Aquele grande abraço aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele like favorito. Que é muito respeitado aí pelos youtubers. E se você não conhece o meu canal, pode se inscrever. Valeu. Vamos esperar aí o terceiro episódio de PuckCub. Eu sou o Piu. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri